E elas favela, nós mata e morre por ela Donzela na amigueta querendo nos aproximar Dinheiro vai cinco, vem dez mulheres Pulteiros, motéis, concorrência desleal Quase que possível se igualar Bona, nuera, buchanak, dinheiro só e ururu Bona, mira, puxa a corda, é o brate, estrangeiro Jack, dance, tem água, de coco virou gelo Demetição, meti ao pai, sofrimento jamais de nosso guerreiro Que deu a vida, deu a vida por mim, por isso tô aqui pra contar minha história Mas não foi simples assim, através do expulso, o alcance é a glória E agora, ela quando se humilha, implora, chora Os que não dava atenção, de queda na bota Os que não dava importância, de sonhar, ter o que nas porta Sonhar um sonho, preciso ir pra manter o vivo E é um sonho, creio que foi os pés desde o início E as águas do mar, serve pra me manter tranquilo Tirar uma olhada, inclusive, vai dar uma máscara e vivo Sonhar um sonho, preciso ir pra manter o vivo E é um sonho, creio que foi os pés desde o início E as águas do mar, serve pra me manter tranquilo Tirar uma olhada, inclusive, vai dar uma máscara e vivo Tray! Tray! contraday! Tray! 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 Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?